Deixou sua glória Foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande é o Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Galileu Jesus 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 Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande é o Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL